Conversa com meu povo A porta do reino Em todas as celebrações eucarísticas ouvimos a proclamação da igreja que ressoa a escritura no livro do Apocalipse Felizes os convidados para a ceia do Senhor e é grande alegria por saber que o chamado de Deus quer incluir a todos Na oração do Rosário o terceiro mistério luminoso nos faz contemplar justamente o chamado a conversão que ocorre com o anúncio do reino de Deus É que da parte do Senhor existe a clara vontade de salvar a todos envolvendo as diversas gerações e situações humanas Se se trata de uma grande consolação resulta igualmente provocante a responsabilidade entregue a liberdade humana pois Deus não impõe mas convoca e convida Conversando com um jovem em recuperação na Fazenda da Esperança comunidade terapêutica presente em tantas partes de nosso país e do mundo e que dentro de poucos meses será também instalada em Belém ouvi uma afirmação surpreendente Dizia este jovem que o seu drama maior era uma porteira aberta por saber que se quisesse poderia ir embora Sabia que o maior presente dado por Deus era entrar pelos umbrais da liberdade que o conduziam pela estrada do Evangelho a uma vida nova Jesus estabeleceu contato com todas as classes de pessoas pelo que escandalizava a muitos Era uma multidão de estropiados rejeitados da sociedade doentes de toda a ordem gente solitária publicanos pecadores de qualquer classificação O Evangelho apenas permite entrever os dramas humanos que se apresentavam ao Senhor Não muito diferente das imagens oferecidas a vivo e a cores em nossos dias com pessoas sofrendo toda a espécie de miséria As guerras localizadas ou espalhadas por nossas cidades pela violência e a miséria mostram um mundo machucado e desorientado carente de encontrar a porta do reino de Deus Que seja uma imensa procissão em busca de Deus Que a meta seja o regaço misericordioso daquele que veio para salvar os pecadores Também nossa história pessoal é repleta de idas e vindas marcadas pelo mistério do pecado Malgrado o desejo de acertar esteja sempre presente em nós Até pela própria vontade de Deus que nos criou para o bem Muitas vezes damos nossa resposta positiva aos apelos de Deus e depois seguimos por outra estrada Cedendo ao egoísmo Turrões Cabeças duras que somos E que pretendemos ser donos da verdade Podemos também ser como aquele filho pirracento do primeiro momento que depois se converte e obedece ao pai Um homem tinha dois filhos Dirigindo o céu primeiro disse Filho vai trabalhar hoje na vinha O filho respondeu Não quero Mas depois mudou de atitude e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Este respondeu Sim senhor, eu vou Mas não foi Cada pessoa sabe de sua aventura humana de liberdade Quedas Arrependimentos Coragem para recomeçar Pedidos de perdão aos milhares Encontros com a misericórdia de Deus Escute meu irmão a palavra de Deus Quando o ímpio Se arrepende da maldade que praticou E faz o que é direito e justo Conservará a própria vida Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu Ele certamente viverá Não morrerá O contato de Jesus com as pessoas É marcado por esse constante chamado a conversão O início de sua pregação Resume a proposta que faz a humanidade Depois que João foi preso Jesus veio para a Galiléia Proclamando a boa nova de Deus Completou-se o reino Completou-se o tempo O reino de Deus está próximo Convertei-os E crede na boa nova Os cobradores de impostos convertidos E as prostitutas que acreditaram em Jesus Mudando radicalmente sua vida São referências Da possibilidade de transformação Inscrita por Deus No coração humano Os publicanos Cobradores de impostos Traidores do povo Por trabalharem para os romanos Manipulavam a fonte permanente De tentação para o ser humano O dinheiro A malversação das verbas públicas E as torneiras abertas Pelas quais passam milhões e bilhões Ainda estão expostas Diante de nossos olhos Nos dias que vivemos Multiplicam-se os escândalos Revelam-se operações fraudulentas Mas o Deus Dinheiro Continua atraindo as pessoas Traindo-as Mesmo quando Confrontadas com acusações e provas Dizem não saber nada A conversão A conversão Passa pelo bolso Pois exige um uso dos bens Segundo o plano de Deus Fundamentado na partilha e na comunhão Chamem-se Mateus Ou quem sabe estejam no templo Orando ao lado de um fariseu É possível E desejável que os homens e mulheres Todos nós Mudemos o modo De usar os bens da terra Outro campo delicado É o da afetividade Da sexualidade E a degradação Do uso de tais realidades Sob o título de prostituição O corpo continua a ser vendido Não só nas zonas de prostituição De nossas cidades Há outras formas de negociá-lo Até se enfeita Mais este comércio Justificando-o com a falsa liberdade De expor a intimidade das pessoas Entretanto O evangelho de todos os tempos Dará nome de mulher adúltera Ou samaritana Prostituta Ou outros qualificativos E profissões Há muitas pessoas Que creem em Jesus salvador E a ele se convertem Mesmo depois de uma vida De miséria E sofrimento Com os publicanos E as prostitutas Amplie-se o horizonte Para se sentirem envolvidos No chamado a conversão Todos os homens e mulheres De nosso tempo Cada um de nós em primeiro lugar Seja qual for o nosso currículo Encontram-se abertas as portas E as inscrições Para entrar no reino de Deus As condições são o reconhecimento sincero Da condição de pecadores A coragem do arrependimento A força para recomeçar Tantas vezes Quantas for necessário A sinceridade do olhar Que se encontra com a misericórdia de Deus Vale ainda olhar ao nosso redor E fazer festa E fazer festa Com aqueles muitos Que também pecadores São nossos companheiros Irmãos e irmãs Que peregrinam na estrada da conversão Sem julgá-los Ou pretender excluí-los É tempo de pedir com sinceridade Ó Deus Que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão E na misericórdia Derramais sempre em nós A vossa graça Para que caminhando Ao encontro das vossas promessas Alcancemos os bens Que nos reservais Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos a conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nesses dias certamente Você e sua família Acompanharam A comunicação que fiz A respeito deste assunto Que está dando Muito pano para a manga É a história Do show pirotécnico Com o qual se encerrava A celebração do sírio Há mais de 100 anos Por determinação do Ibama E somente do Ibama E não por qualquer decisão Da arquidiocese Ou da diretoria Da festa de Nazaré Apenas por determinação Do Ibama Que somos obrigados A obedecer Não haverá Este espetáculo pirotécnico A não ser Que se inverta Esta situação E recentemente A Prefeitura Municipal De Belém Se dispôs A buscar Uma intermediação De forma A se resolver Esta situação Extremamente delicada Nos últimos meses Os órgãos De comunicação Nos procuravam E nós ficamos calados Por que? A diretoria do sírio As obras sociais Da paróquia de Nazaré Arquidiocese De Belém Eu dei a orientação Aquelas pessoas Que estavam fazendo Todo o encaminhamento Jurídico Que nós iríamos Recorrer Enquanto nos fosse Possível Recebemos Depois Recentemente A comunicação De que realmente Estava vetada A realização Deste espetáculo Pirotécnico Compendo uma tradição Mais do que centenária Por determinação Do órgão ambiental Que se chama IBAMA Não por decisão Nossa Não nos resta Se não Acatar Essa decisão Infelizmente Pessoas que se Comunicaram Comigo Ou também Se manifestaram Através de meios De comunicação Acabaram fazendo Um julgamento Que devo dizer Honestamente É injusto Como se Arquidiocese De Belém E o seu pastor Não tivessem Feito Tudo aquilo Que lhes Competia Para reverter Essa situação Eu Fico muito triste Pela maneira Pesada Negativa Com a qual Essa situação Acaba sendo Julgada Como se O ônus Que cabe A uma instituição Governamental Chamada IBAMA Ficasse Sobre Os nossos ombros Aqui no nosso Meio de comunicação TV Nazaré Eu protesto E Me manifesto Indignado Com a maneira Com a qual A nossa atitude Foi julgada Por algumas pessoas Individualmente E também Por comunicações Que correram Por aí Misturando as coisas Criando Criando envolvimento Inclusive Com Facções Políticas Ou outras coisas Que possam Acontecer Por aí Muita gente Faz perguntas A quem interessa Isso Eu posso Dizer Diz que Todos os órgãos De imprensa Que compareceram A entrevista Coletiva Receberam Um dossiê Completo Muito bem Feito Pelo assessor Jurídico Da diretoria Da festa De Nazaré E nesse dossiê Está Todo o histórico Do processo Que foi feito Inclusive Se alguma Pessoa Se interessar Por ler Todas essas Peças Pode entrar Em contato Com a diretoria Da festa E poderá Se a pessoa Entende bem Essa linguagem Jurídica Poderá Saber Todos os Passos Que nós Percorremos Eu lamento Não só A decisão Do órgão Chamado IBAMA Como lamento Também A interpretação Negativa Pesada De pessoas Físicas E também Através De meios De comunicação Que correram Durante Esses dias E dou testemunho De que as obras Sociais Da paróquia De Nazaré Com os padres Barnabitas A diretoria A diretoria do sírio Com o seu coordenador Jorge Sheffan E todas as pessoas Que ali trabalham Todos fizeram Tudo o que estava Ao nosso alcance Vivemos Vivemos em sociedade E infelizmente Tivemos Esta decisão Depois de ter Cumprido No ano Anterior Todas as Determinações Que nos foram Feitas Que nos foram Repassadas Pelos órgãos Ambientais Portanto Eu devo Manifestar-me Publicamente E desejar Que esta manifestação Chegue Também A pessoas Que eventualmente Estejam fazendo Um julgamento Precipitado Inadequado Das atitudes Da igreja De Belém E solidarizar-me Com os padres Barnabitas E com A diretoria Do sírio Pelo esforço Feito Pelo desejo De responder A todas as Necessidades E viver Bem Essa tradição Preciosa Para nós Que envolve O sírio De Nazaré Com todas As suas Manifestações E o desejo De que Mesmo depois Desta Manifestação Do Ibama Nós Caminhemos Para a realização Feliz Do sírio E por isso Eu continuo Desejando Que todos Tenham Feliz sírio E posso Assegurar-lhes Que as mais De 200 São 248 Eventos De peregrinações De pequenos sírios Nas várias Entidades Realizadas Durante esse Período Os sacerdotes A diretoria Do sírio Nós bispos Nós corremos Para lá e para cá Para participar De todos os eventos Responder o máximo possível Aos convites Que nos são Encaminhados E o fazemos E o fazemos Com muita Alegria E posso Dizer-lhes O como Nós Estamos Efetivamente Assistindo Mais uma vez Um espetáculo De evangelização De união Popular De Envolvimento De todas as Forças Da sociedade É claro Como nós sabemos Que acontece Sempre Existem Forças Contrárias Que querem lutar Para destruir Aquele bem Que é feito Através Do sírio De Nazaré Mas Deus É mais poderoso E a proteção Da virgem Nazaré Vai nos conduzir Mais uma vez A uma realização Deste feliz Sírio No qual Estamos envolvidos Respondo agora Algumas perguntas Que nos foram mandadas Júlia Taíde Do Marizal Faz uma pergunta Sobre mudanças Dentro da igreja E aí Ela diz Que o jornal Comentou Que o Papa Estaria Sofrendo ameaça De morte Todas as pessoas Que estão em funções De liderança Os Papas Os Presidentes Da República Sei lá Todo esse pessoal Que tem grande Autoridade no mundo Corre o risco De ser ameaçado Os jornais Às vezes Pegam Uma frase Solta E depois Multiplicam Por milhões Aquela frase Solta Eu não tenho Conhecimento Concreto De tais ameaças Se elas existirem Sei que tanto O Papa Quanto a igreja Toda Estamos dispostos Primeiro A reconhecer O valor Do magistério E do ministério Do Papa Francisco E ao reconhecer Esse valor Acompanhá-lo Com a nossa oração Para que com toda Coragem e firmeza Continue A exercer A missão Que nosso senhor Lhe confiou Também fizeram Uma pergunta E que é Também de Júlia Ataíde Sobre a Questão De um bispo Que teria sido Processado E preso Por prática De pedofilia As notícias Correspondem Realmente A verdade E então Todos os processos Que já eram previstos Foram feitos Com relação A este bispo E o procedimento É segundo Acho que todos sabem Que a cidade Do Vaticano É um estado É um estado Cidade Então tem os procedimentos Com a sua justiça E tudo isso Eu li Alguma coisa Que por causa De motivos De saúde Ele está Detido Num lugar Estabelecido Pela igreja Mas é o Papa Que prendeu Vamos Vamos devagarinho Vamos estar Bem atentos A isso Lembram-se Quando Uma pessoa Traiu a confiança Do Papa Bento XVI E o Santo Padre Depois Concedeu O perdão Aquele que tinha Feito isso E que estava Preso Inclusive o Papa Dispensou Do cumprimento De uma parte Desta pena Então a gente Trabalha Com dois Valores A verdade E a misericórdia E por isso A prática Da justiça Na igreja Ela é muito séria E muito bem feita E muito equilibrada Uma pergunta Que vem De Marcelo e Viana De Quaracy Por que somos Taxados De adoradores De imagens Este argumento Se repete A todo momento É porque as pessoas Não sabem o que é imagem Imagem é imagem Você está aí Na sua casa E está me vendo Através de uma imagem Eu não estou aí Uma imagem Ela Através de técnicas De meios Remete A visão Daquela pessoa Daquele acontecimento É porque as pessoas Não sabem O que é uma imagem Mas essas pessoas Que falam de imagem Também ligam a televisão Em casa E alguém vai dizer assim Conserte a imagem É claro Você vai lá E acerta Qualquer ajuste Que precisa ser feito Uma imagem Um quadro Uma pintura Uma estátua Remetem A compreensão A valorização Daquela pessoa Que ali É representada Nada mais Do que isso Lúcia Alcantarino Do Jurunas A igreja dá espaço A cultura Como não A igreja Sempre foi Aquela que Cuidou E ajudou A cultura Em todos os sentidos Olhe para Belém E pergunte um pouquinho Sobre a nossa Arquitetura Sacra Lúcia Se quiser Vá visitar As obras Da restauração Da igreja do Carmo Vá verificar lá Para você ver O esforço Que fizemos Buscando um convênio Através da lei Rouanet Com a Vale Para conseguir As verbas Necessárias A primeira parte Foram 4 milhões De reais E agora Conseguimos Uma complementação Para terminar a obra Poderá ver O tesouro Que ficará Essa igreja do Carmo Uma igreja histórica De grande importância A catedral Foi restaurada É cultura Pode visitar O Museu de Arte Sacra A igreja de São João Aí na Cidade Velha Estamos buscando Recursos Para a restauração Da igreja das Mercês E a música Se quiser Ir a uma missa Na catedral E verificar Eu desafio Que grupo musical Que coral Faz as coisas Com tamanha precisão Quanto a escola Cantor Da nossa catedral E daí por diante A cultura Que fazemos aqui Com televisão A cultura Que a igreja Faz com Com os escritos E daí por diante Então É assim Que nós Nos comprometemos E queremos ajudar A cultura Em todos os sentidos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Alegre 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 Legenda Adriana Zanotto